graça e paz meus irmãos somente gratidão acabamos de montar aqui mais uma remessa de cestas básicas para o projeto põe salvação e somente gratidão eu tenho muita gratidão por vocês que temos ajudado nesse projeto esse projeto é uma benção sem vocês a gente não conseguiria realizar esse projeto esse é o projeto põe salvação a gente está usando esse material da áfrica aqui ó poder levar a mensagem também né levando cestas básicas para as pessoas carentes levando também a mensagem de deus eu só tenho a agradecer vocês muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse projeto vocês têm sido um canal de benção obrigado mesmo os irmãos de coração as coisas tá tão difícil as coisas tá tão cara mas a gente tá aqui de branca aqui a gente vai não atacar disso vai nenhum vai de outro pechincha né e a gente consegue montar as cestas é hoje nós montamos mas essa remessa aqui tem 18 cestas aqui montadinha só para poder levar para as pessoas carente muita gente passando necessidade nesse país meus irmãos muita gente mesmo deus abençoa todos a todos vocês que fazem parte desse projeto muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse projeto muito obrigado